E passamos do Iliapo à canção número 13, aquela que antecipa, ou que antecede a canção portuguesa. Enquanto vemos imagens do Londres, imagens do passado e do presente da capital da Inglaterra, é tempo de falarmos do Papa Festivais. É verdade, chegou a vez da Irlanda, a Irlanda que já ganhou seis festivais da Eurovisão, o último foi em 1996, na Noruega, e a Irlanda continua a apostar forte e a apostar muito seguro numa canção muito eurovisível, e desta vez apostou numa música em detrimento de uma outra canção que estava quase com certa comprensa. Vou passar a explicar. Rodan Keating, dos Boyzone, era autor de uma canção na final irlandesa, Las Carter Twins, uma banda formada propositadamente para o festival. Os jornais e a crítica na altura só falavam nessa canção, mas na noite decisiva, surprise, surprise, não foi Rodan Keating, mas sim Don, de 21 anos, a intérprete que foi escolhida para interpretar Is Always Over Now, a canção da Irlanda. Noah Kinnahann é um majestu serviço, mas não é só. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL